A divina comédia do carnaval, aí sim dois cretinhos Bota o bato e o cobre o bumbum, há um presente de ouro Obrigado meu Deus, minha escola, e a sua felicidade Bota o bato e o cobre o bumbum, há um presente de ouro Só entende quem é a salvia, só entende quem é a salvia Vou embarcar em ilusões, a loucura me entregar Prazer, oi prazer, sou poeta delirante O amante da profana liberdade, eu boto da infernal felicidade Eu te pego gostoso, sem medo do peixe, assim é o meu desejo Embriagar, nos braços da fúria me jogar Vou me perder, pra te encontrar, enlouquecer Vou ver de amar, pra que a juíza, amor A noite é nossa, do jeito que o pecado gosta Vou me perder, pra te encontrar, enlouquecer Vou ver de amar, pra que a juíza, amor A noite é nossa, do jeito que o pecado gosta Eu sinto Eu sinto Sinto minha alma se purificar, vislumbrar Paraíso O paraíso O paraíso No firmamento Desconsagra dos talentos Vê Estão montando as flores Lá Lá Onde ganha sou, os amores Toca, bato e negro, troca o mundo As decente O milagina Tira a baiana e faz o céu No terreiro Tinge essa avenida De vermelho É nossa lição Cada palista da vida Vida é feita pra sambar Dessa paixão que encanto o mundo inteiro Só entende quem é salteiro Só entende quem é salteiro Vou embarcar em ilusões A loucura me entregar Prazer, foi prazer Sou poeta dele, eu ia furiava a gente Já vou fazer a verdade Sinto a infecção da felicidade Quero gostoso o veneno do beijo Passear o meu desejo Embriagar, nos braços da gente a me jogar Vou me perder pra te encontrar Enlouquecer, poder de amar Pra te dizer o amor, a noite é nossa Do jeito que o pecado gosta Vou me perder pra te encontrar Enlouquecer, poder de amar Pra te dizer o amor, a noite é nossa Do jeito que o pecado gosta Já sinto, sinto minha alma se purificar Deslumbrar O paraíso, o firmamento Desconsagra dos talentos Vem, estão montando as flores Vem, estão montando as flores Vem, estão montando as flores Só entende quem é salveiro 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 Aí sim, meus pretinhos!